O tempo está passando e se você ainda não começou a estudar, eu preciso citar aqui o grande ícone Regina Roca. Eu sou o Edu, trabalho na equipe de Marketing da Descomplica e eu estou aqui para te explicar um pouquinho mais sobre a sua melhor chance de começar a estudar agora, a Turma de Maio. Bem, antes de eu te explicar como essa turma vai funcionar, eu já te adianto que ela vai reunir todo o conteúdo que você precisa estudar semana a semana até o Enem. E aqui, na descrição do vídeo, você tem link para assinar um dos nossos planos com desconto. Bora falar da Turma de Maio. Ela tem 32 semanas de duração e a partir do dia 2 de maio começa a semana zero, que é focada em tipo te ambientar na plataforma. Já a partir do dia 9, também de maio, começa a semana 1, que é focada em conteúdo real oficial. Aqui na Descomplica, a gente acredita que cada aluno tem seus próprios meios para estudar como cada um vai entendendo o que é melhor para si. Qual que faz mais sentido, sabe? Sendo assim, para a parte teórica do conteúdo, você vai ter dois caminhos. As aulas gravadas e as aulas ao vivo. Com relação às aulas ao vivo, elas são divididas da seguinte forma. Aulas de exercício na faixa da manhã, aulas de aprofundamento na faixa da tarde e aulas dos conteúdos basilares na faixa da noite, tipo a partir das 5 da tarde, mais ou menos. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas modalidades. Bem, as aulas de exercício, elas são focadas, obviamente, em resolução de exercício. E aqui você não vai ter essa parte teórica do conteúdo. É só, tipo, exercício de verdade. Já nas aulas de aprofundamento, elas são focadas no detalhe do conteúdo. E eu te recomendo muito assistir apenas as aulas das disciplinas que têm mais peso para você. Por exemplo, caso você queira ser aprovado em medicina, assista as aulas, então, de aprofundamento de química, física, biologia e redação. Agora, se você quer ser aprovado em direito, recomendo assistir as aulas de aprofundamento de português, história, geografia e redação. Você pode saber quais são as matérias que têm mais peso para você no site da universidade onde você quer entrar. Entra lá no site dela e procura pelo edital de acesso e você deve encontrar todas essas informações. Com relação às aulas dos conteúdos basilares, elas acontecem na faixa da noite. Tipo, a partir ali das 5 da tarde vão até as 10 da noite. E eu te recomendo muito assistir a todas elas. É nessas aulas que você vai aprender um pouquinho mais sobre a base dos conteúdos que são cobrados no Enem e você vai ter tudo o que precisa na ponta da língua. Bem, todas as aulas ao vivo, elas contam com material de apoio, contendo o resumo da teoria, exercício, gabarito comentado. E, além disso, elas também sempre têm um chateiro, que é uma pessoa que vai fazer a ponte de interação entre você e o professor que vai estar dando aula ali ao vivo em tempo real. E, além disso, você vai ter também um monitor da disciplina tirando as suas dúvidas enquanto a aula acontece. Como eu falei, essas aulas acontecem de forma ao vivo, mas elas ficam gravadas na plataforma para você assistir quando e quantas vezes você quiser, beleza? E aí, caso você tenha qualquer imprevisto, não precisa se preocupar. É só se organizar para colocar essa aula em dia quando você tiver tempo. E, ainda sobre o conteúdo ao vivo, você tem também as monitorias, que são lives focadas em tirar dúvidas sobre os conteúdos vistos nas aulas ao vivo. Por exemplo, vamos dizer que, nessa semana, você teve uma aula de log, mas, assim, você não entendeu tão bem aquele conteúdo. Bem, na semana que vem, log vai ser o tema da monitoria de matemática e é só você se inscrever para assisti-la. Leva as suas dúvidas sobre o conteúdo, o exercício que você não conseguiu resolver. E aí, para assinar um dos nossos planos e entrar na nossa turma de maio, é só correr para o link que está aqui na descrição desse vídeo. Mas, Edu, eu não tenho tempo para assistir todas as aulas ao vivo. Ela dura muito tempo. Relaxa, porque, além das aulas ao vivo, você vai ter uma outra forma de estudar a parte teórica com a gente, que é a aba Plano de Estudos. Nela, assim que você acessar a nossa plataforma, você vai responder algumas perguntinhas sobre a sua rotina, os seus objetivos, e a gente vai montar, tipo, um planejamento personalizado e adaptativo. Esse planejamento, ele vai contar com todas as aulas que você precisa assistir, de todas as disciplinas, dentro do tempo que você tem disponível e também dos seus objetivos. E essas aulas também contam com material de apoio, do mesmo jeitinho que as aulas ao vivo. E aí, caso você tenha todo o tempo do mundo, mas você não gosta muito das aulas ao vivo, prefere algo mais curto, mais direto ao ponto, você também pode assistir essas aulas gravadas e acompanhar o nosso planejamento pela aba Plano de Estudos. Bem, esses são dois caminhos que você tem para ter acesso à parte mais teórica do conteúdo e à turma de maio. No entanto, além disso, assinando os nossos planos, você ainda vai ter acesso a todo o conteúdo que vai para além do conteúdo teórico, como as avaliações semanais, as ferramentas de exercício, ferramentas de correção de redação. Afinal, se preparar para o Enem é muito além de só assistir a aula. A real é que o que mais importa é treinar e colocar o seu conhecimento à prova. Aqui na descrição do vídeo, eu vou te deixar um pouco mais da descrição dos planos, o Descomplica Enem, o Descomplica Medicina e o Descomplica Top, para que você veja qual faz mais sentido para você e aí você escolhe qual deles você quer acessar. Mas lembrando que todos vão te dar acesso à turma de maio. Bem, é isso. Eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre como a turma de maio vai funcionar, mas qualquer dúvida que você ainda tenha, deixa aqui nos comentários e a gente volta para te responder. Eu espero te encontrar lá na plataforma. Beijinhos e até a próxima. A Juliette falou comigo!